Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um prato francês delicioso e saudável. Para as nossas amigas vegetarianas, será muito, muito feliz. É um ratatouille. Vamos lá! Os ingredientes já estão separados. Agora eu vou cortar tudo em rodelas. O alho eu vou amacetar e cortar grosseiramente, que vai por cima. E o pimentão eu tiro também a semente. E depois vamos preparar juntos a montagem. Ingredientes prontos. Os meus pimentões estão enormes, então a gente vai ter que dar uma forma adaptada para a montagem. As crianças estão brincando, mas estavam assistindo o filme Ratatouille, que é tão lindo! Eu adoro! Agora vamos para a montagem. Vamos começar forrando o nosso fundo da travessa com molho de tomate. Eu escolhi o tomate pelate, que eu acho mais naturalzinho, sabe? E deixar os dois próximos. Abobrinha. Um pimentão gigante, que eu vou cortar no meio. Tomate. Cebola. E mais outra cor de pimentão gigante também, que eu vou cortar no meio. Oi, minha vida! Eu pedi os ingredientes para entregar, mas então você vai ao mercado e escolhe. Olha como ficou meu kit. Tá vendo? E agora nós vamos gifos pondo, redondinho assim ó, na travessa. Kits como este. Fiz mais um kit. Aí eu vou colocando ele bem juntinho assim. Opa! Deixando ele de ladinho. Não vai ficar muito bonito, mas com um pimentão proporcional vai ficar lindo. Mas o sabor vai ficar divino. Vocês me contam. Sabor e no amor. Sempre. Mais um. Vamos montar mais um. Juntos. Olha como tá ficando. Hum, yummy! Agora vamos pro meinho. Continuando a montagem de lado. No meinho eu já tô usando as partes das pontas né, que são menores, pra ficar mais bonitinho. Tem alguns itens que já acabaram, como o pimentão e a cebola. E sobrou muita berinjela, muita abobrinha e um pouco de tomate. Então a gente pode mudar, adaptar a receita, tá bom? Pra não ter desperdício, é claro. Pra não ter desperdício, é claro. Agora eu vou fazer meu último kit. E a gente finaliza. Então eu iria de uma berinjela, uma abobrinha grande, três tomates, os pimentões um de cada mesmo. E é isso. E agora vamos pro sal, hoje eu vou usar um sal rosa. Vamos colocar nossos aromáticos. Aqui eu tô colocando alecrim, salve. e também o milho. Agora vamos colocar o alho. Olha que belo. Vamos regar com o nosso azeite querido. Agora vamos regar com o nosso azeite querido. e vamos finalizar com o papel do milho e levar ao forno por 40 minutos. E vamos aproveitar o aroma que vem de um delicioso francês e clássico ratatouille. As crianças já terminaram o filminho. O nosso ratatouille tá no forno. Vamos aguardar o resultado. 40 minutos. O cheiro está incrível. Olha isso. Jesus que divino. Vou deixar agora só mais uns 5 minutos sem o alumínio. Mas o cheiro está sensacional. Gente do céu. Bom demais. Você pode servir como entrada quente, encadrada fria ou como prato principal. Aqui vamos de prato principal. Tchau. Tchau. E aí Maooo consereis. Tchau.